Eu quero mostrar pra você um boxplot. O que é o boxplot? Bora efetuar esse boxplot pra você aprender agora, porque essa é a ferramenta gráfica das mais importantes. Lembra que lá no início a gente viu as estatísticas descritivas da idade e que a gente viu que a mediana, ela tinha exatamente ali 39 anos de idade? Galera, o boxplot é uma estrutura de visualização de gráficos que ela vai mostrar exatamente isso pra gente, ó. Isso aqui é o limite inferior, isso aqui é o limite superior. Esse carinha aqui, ó, é a mediana, é o percentil 50, galera, é o percentil 50. Esse outro tracinho aqui, ó, é o percentil 25. E esse outro tracinho aqui, ó, é o percentil 75. Beleza, Eduardo? E o que você quer dizer com isso tudo? Vamos lá analisar a idade, olha só. Eu tenho a mediana nessa linha aqui, né? A mediana, eu não sei que ela é 39 anos. Então, ó, com esse gráfico, eu já de cara não precisaria nem fazer aqueles cálculos. Eu já sabia, ó, a mediana é 39 anos. Eu tenho que até 25% dos meus, das minhas, da minha lista de clientes, as pessoas têm um pouco mais de 30 anos. Eu sei que 75%, essa aqui é interessante, ó, 75% dos clientes têm menos de 50 anos de idade. Vê se isso não é uma informação importante aí quando o board vai fazer alguma decisão aí, alguma campanha de publicidade na hora de escolher exatamente qual é a galera que a gente quer atingir na empresa. Então, você vai fazer uma campanha para divulgar um produto da sua empresa. Beleza, mas a maioria dos meus clientes está em qual nicho, em qual nível de idade? Aí, você vai dizer, olha, até 75% dos nossos clientes, eles têm ali, ó, 49 anos de idade. Percebe a importância do boxplot? E a gente tem aqui, ó, uma paradinha aqui, ó, o limite superior, ele é 70 anos. Mas lembra que a gente viu que tinha pessoas que tinham 95 anos? Não é? Então, tá aqui, ó, 90 anos. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Todos esses pontinhos aqui, ó, são considerados valores extremos. Que a gente carinhosamente chama aqui de outliers, tá bom? Então, ó, esses valoreszinhos aqui, a gente considera valores extremos. Então, galera, o boxplot permite a gente fazer essa riquíssima análise de dados, galera. Por meio de uma função, aqui a função boxplot, você destrincha uma variável completinha, beleza? E você pode utilizar isso para todas as outras variáveis numéricas também, que você vai conseguir fazer aqui o seu estudo do boxplot. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto